Tábado de sol, dia 3 de agosto, julho, acabou de ir na torre, passando esquita amarela na torre, não é todo mundo que curte esses brinquedos, vamos respeitar, só começando o rolê, só começando, fala aí rápido, é verdade que o Júlio foi na torre e você então amarelou a torre? Ah pronto, agora não tô falando mais nada, quer saber quem tem coragem vir no SkyCon? Eu vou, eu vou, não é moral, já tá peidando, já tá peidando, já tá peidando no primeiro brinquedo, não é moral, antes de vir eu falei, brinquedos eu não vou, ele tem labirintite, caralho, já tá peidando e vamos pra fila, ele tem labirintite, é ó, quem não vai segura as coisas, não é moral? Eu acho uma boa sartinha, gente. Que bom ele vai subindo se ele não entende o final. E aí, Felipe, cadê o Júlio? Olha o Júlio, olha o Júlio, a cadeira do Júlio! O Júlio não veio, caralho! Tá vermelhinha aí? O Júlio não veio, caralho! É, maluco! E aí, gente? Na moral, quero ver que a mão pra cima, hein, japonês? Hein, japonês? Não, não! Olha! É tá pala, mano! É tá pala, mano! É tá pala, mano! Tá pra lá, mano... O Júlio não veio! O Júlio não veio! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente vai virar o bot. Júlio, pode saltar, Júlio! Não gira essa bagaça! É a brincade mais emocionante que eu dei até agora! Olha o Júlio com medo! Olha o Júlio, olha o Júlio! Ah, quero olhar! Vai molhar, vai molhar! Ah, molhou minha cueca! Acabou da minha bunda pra caralho! Molhou o bobo! Molhou o bobo! Olha o Júlio! Segura! Eu tenho que entrar lá por aqui! É, mano! Aí, agora deu! Tem lugar que joga lá de cima! A falta é ele! Aí, vai! Levanta os braços! Levanta os braços, viu? O Júlio! Dá a boletada aqui! Vai levantar o braço! Ele é fora, velho! Júlio! Júlio! Levanta o braço! Júlio! A família já tá rindo da gente lá! Vamos lá, Júlio! A família já tá rindo da gente lá! Aaaaaaaaaaaah! Ai, me mandou de novo! Que mancada, mano! A primeira toque era pequenininha lá, velho! E aí, gostaram? Da hora! A bolívia, curtiu? A cara tá emocionante! Olha o Júlio! Esse foi o melhor de todos até agora Muita emoção! Você já foi na torre? Ele não Já foi na Montezum? Ele não Ele não foi nada, é o primeiro brinquedo dele ainda Também assustaram os meninos, né? Os meninos estão assustados porque estão falando que ia virar o bote Vamos virar o bote agora, muito agradável Os japoneses terroristas... Olha as minhas costas, mano O Júlio preocupado com a roupa dele, que molhou Eu vou ficar gatinho molhado agora Tá filmando, Gi Lupin Na frente, frenteiras E aí, mano É, agora eu vou aparecer, porque no outro eu não apareci, mano Vai dar um tranque e já vai E a festa, cara E aí,rupa E aí, é ali, rosa E aí, a gente vai ficar das para a gente E aí, aí, a gente vai ficar E aí, olha pra mim O que é isso? 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 Cris, o infernal. Será que ele sabe colocar o cinto? O que é isso pessoal? O que é isso pessoal? O que é isso? 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 A gente tem uns grátis aqui no Hoppy Holiday. I'd appreciate your input Sweat, baby, sweat, baby Sex is a Texas, drought me, and you do The kind of stuff that only Prince would sing about So put your hands down my pants And I'll bet you'll feel nuts Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert And you're getting two thumbs up You've had enough of two and touch You want it rough, you're out of bounds I want you smothered, want you covered Like my Waffle House, hash browns Coming quicker than FedEx, never reaching apex Just like Google Cole stock, you are inclined To make me rise an hour early Just like daylight savings time You and me, baby, ain't nothing but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Do it again now You and me, baby, ain't nothing but mammals So let's do it like they do on the Discovery Channel Get in the morning now Get in the morning now Get in the morning now Legendas por TIAGO ANDERSON